Este dia mundial foi criado pela Conferência Geral da Unesco e reconhece então que o acesso universal e livre à informação é uma prioridade e um direito de todas as pessoas no mundo. Sem dúvida, todos nós sabemos que o acesso à informação tem e ganha cada vez mais importância através da internet, através dos médios de comunicação. Um dos assuntos mais complexos hoje é que, obviamente, a criação de valor no mundo hoje depende muito do conhecimento. Um dos aspectos mais desafiadores é fazer o possível para que o acesso ao conhecimento não aumente as diferenças e as desigualdades, senão que ele seja acessível a todos. Existe uma relação entre o acesso aberto e o desenvolvimento da ciência direta, porque a ciência se faz, ela se inicia, uma pesquisa se inicia com uma literatura, ou seja, nada é gerado do nada. É sempre a partir de alguma coisa que alguém já estudou, que alguém já pesquisou e já trabalhou. Então é muito importante que essa literatura esteja à disposição dos pesquisadores. Desta forma, você tendo este acesso sem problemas de custo, podendo fazer o download diretamente do computador do pesquisador, ele tem todo esse material para dar início a uma nova pesquisa. E uma pesquisa só se dá por concluída a partir do momento em que ela é publicada em algum veículo de comunicação científica, que tenha sido revisado pelos seus pares, validada pelos seus pares. Este, basicamente, é o ciclo da pesquisa. Se você tem acesso a essa documentação no início da pesquisa e no final da pesquisa, consequentemente, a ciência avançará mais rapidamente. O acesso aberto hoje no Brasil representa a possibilidade do desenvolvimento científico e tecnológico e o seu impacto no desenvolvimento social também. A gente precisa dessa cooperação para que o desenvolvimento possa acontecer de uma maneira mais rápida, mais eficaz e com melhor qualidade. Para nos ativar os objetivos de desenvolvimento de desenvolvimento, acesso a informação vai ser uma das mais importantes ferramentas. Infantemente, uma grande parte do mundo, especialmente os países desenvolvidos, não tem acesso. A gente pode ter acesso, mas não tem acesso a boa informação, que vai ser necessário para eles mudar o seu corpo e a forma como eles estão fazendo as coisas agora. Openo para o informação é algo que a Unesco está discutindo há há algum tempo, para mudar a fase de conhecimento de conhecimento. A whole ideia é que o conhecimento, quando o conhecimento é comunicado, ou interesse entre sender e receio, nós estamos argumento que deve ser feito em uma forma mais aberta e, ao mesmo tempo, deve ser feito em uma forma mais inclusiva, para que todos no mundo este mundo possam o conhecimento necessário para mudar a base de desenvolvimento para o seu pessoal.